Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas Mais um vídeo pra projetar lançamento da Netflix E dessa vez, eu vou falar sobre a possibilidade do filme Exército de Ladrões e Invasão da Europa Ganhar uma continuação E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu ao filme Que faz parte do mesmo universo de Army of the Dead Veio me perguntar se existe alguma possibilidade do longa que é o prekill ganhar uma continuação E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto fazer esse quadro E também sabe que eu não gosto de ficar enrolando E por causa disso, eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo A Netflix e as produtoras responsáveis pelo longa Ainda não confirmaram se o filme ganhará ou não uma sequência Porém, Exército de Ladrões 2 tem grandes chances de acontecer E eu digo isso pelo fato do filme, além de fazer parte de uma franquia de sucesso da Netflix Ele também é um prekill E por causa disso, outras histórias que aconteceram antes de Army of the Dead Poderão ser contadas E se esse novo filme realmente acontecer Eu acredito que Exército de Ladrões 2 Chegaria aqui no Brasil Entre o final do ano que vem E início de 2023 E você, já assistiu Exército de Ladrões e Invasão da Europa? Gostou do que viu? E tá na torcida para o filme ganhar uma continuação? Deixe aqui nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar Se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix Esse é o canal certo para você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o Robinho e que aos TV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui!